Vamos falando sobre o setor imobiliário de Três Lagoas, gente, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, realizou uma operação aqui na cidade contra falsos corretores, viu? E a nossa equipe de reportagem acompanhou a estação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Anúncios falsos, irregularidade e a falta de informação são fatores que podem levar uma pessoa a cair em golpes e sair no prejuízo em uma negociação imobiliária. Ainda mais se a pessoa que está fazendo a negociação não é um profissional habilitado. Com o objetivo de combater o exercício ilegal da profissão, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, deflagrou uma operação em Três Lagoas, após receber denúncias anônimas de diversos tipos de irregularidades no mercado imobiliário. Quatro pessoas foram autuadas na cidade por exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. De acordo com os fiscais do Cresce, outras três pessoas também foram autuadas em Brasilândia e duas em Santa Rita do Pardo. Marcos Paulo é um dos fiscais do Cresce e participou da operação. Ele destaca que a ação vem de encontro com o crescimento dos municípios e como reforço no monitoramento das atividades do setor de imóveis. E a intenção do Cresce é tirar os contraventores, as pessoas que exercem a profissão ilegalmente do mercado imobiliário. Essa é a função do Cresce, tirar esses contraventores do mercado imobiliário para não causar problema ao cidadão, aos contribuintes aí que moram aqui na cidade e que muitas vezes não sabem que está fazendo uma transação imobiliária com a pessoa que não tem conhecimento, que não é credenciada. O Cresce sempre fala, vai fazer uma transação imobiliária, procure sempre uma pessoa credenciada para você não colocar em risco o seu patrimônio. As operações irregulares de corretores de imóveis podem causar uma série de problemas à população. A irregularidade pode levar a punições, como multa e prestação de serviço comunitário. Após o infrator ser autuado, ele responde processo administrativo no Cresce e depois é encaminhado para o Ministério Público, onde responderá processo por contravenção penal. Pode haver ainda detenção de três a seis meses ou pagamento de dez cestas básicas. Essas pessoas vão responder um processo administrativo no Cresce e também vão responder na Justiça um processo por exercício legal da profissão, porque isso aí é uma contravenção penal. Os fiscais da instituição também realizaram revistas em loteamentos, incorporação e se reuniram com corretores de imobiliárias para orientações. De acordo com o Conselho, em apenas uma semana foram registradas 15 denúncias de irregularidades em Três Lagoas. Entre as várias denúncias que chegam ao Cresce, muitas são de casos nas redes sociais, através de anúncios falsos. Para o Cresce fazer qualquer tipo de autuação por contravenção, por exercício legal da profissão, nós precisamos de provas. O que é uma prova? Rede social, você que anuncia na rede social aí, é uma prova. Você que faz um cartãozinho de visita, você que faz uma placa, isso aí é provas para o Cresce fazer a autuação. Você que vai fazer uma transação imobiliária e não quer colocar o seu patrimônio em risco, procure uma imobiliária credenciada, um corretor de imóveis credenciado, para você não deixar esse patrimônio seu na mão de qualquer um. Essa é a quarta operação do Cresce realizada em Três Lagoas. O município tem apresentado alto crescimento de lançamentos imobiliários, principalmente condomínios e loteamentos. Na contrapartida, o Conselho ressalta que é necessário o reforço da fiscalização.